Olá, boa noite. O Notícias em Debate de hoje vai falar sobre a cidade de São Vicente. E a gente recebe o vereador do PSB, Esdras Nascimento. Boa noite, Esdras. Bem-vindo. Boa noite. Muito obrigado pelo convite. Boa noite a todos os telespectadores que estão nos assistindo nesse momento. Bom, Esdras, você é um vereador, começou agora nessa gestão, né? Como é que você tem sentido o relacionamento com a população? Bom, como você bem frisou, eu entrei agora, nós acabamos de assumir. E nesse momento tem sido um momento assim, da gente ouvir bastante, né? A população, os anseios, os questionamentos, como você mesmo sabe, os telespectadores também sabem, nós recebemos a cidade de uma forma bem preocupante, né? Então, nesse primeiro momento a gente tem ouvido bastante e trabalhado para trazer uma sinergia daquilo que é o desejo da população, com o que o Poder Executivo pode estar suprindo, executando, enfim, cobrando isso, né? Não só na Câmara, mas também cobrando as secretarias competentes, enfim, a gente tem feito esse trabalho. Se você tivesse que elencar os principais problemas enfrentados na área continental, por exemplo, o que você falaria? Olha, acho que os problemas da área continental são problemas que nós temos na infraestrutura, né? Na questão de buracos nas vias, de acessibilidade, problemas também de enchentes e problemas que acabam afetando também não só a área continental e a área insular, com a questão da saúde, com a questão da educação, né? Muitas escolas bem detonadas, né? Eu tenho visitado tanto as UBSs quanto também a UPA, o hospital, né? Que inaugurou recentemente, reinaugurou recentemente na área continental. Enfim, os maiores problemas da área continental acabam também sendo problemas semelhantes da... A área insular, isso. Você acha que saúde e educação são os que puxam a lista? Sem dúvida e a questão, obviamente, também dos buracos, de enchente, né? A cidade está bem, assim, aflita nesse sentido. A população está bem aflita nesse sentido, né? Muitos buracos, as pessoas reclamam constantemente desses tipos de problemas. São as três coisas que eu acredito que sejam as principais, né? Essa questão do asfalto, do recapiamento das vias, realmente é um assunto que a população tem batido de frente constantemente. Vocês têm alguma previsão de quando isso começa a ser efetivamente resolvido? Então, algumas vias, né? Depois de alguns anos, desde 2013, São Vicente não recebia recurso do Dade, né? E agora a gente conseguiu, através de um excelente trabalho que foi feito, né? Tanto do Executivo, como uma parceria com a Câmara, onde foi liberado o nome da cidade do Cadim. Que é uma espécie de SPC, Serasa, só que das prefeituras. E aí, com essa liberação do nome, e também agora a prefeitura conseguindo tirar o certificado, né? O CND, isso vai liberar para a prefeitura a opção de poder receber recursos via do Estado, via governo federal, enfim, emendas parlamentares. E já foi feito, já foi liberado, recentemente teve até um evento aqui em São Vicente, onde nós recebemos o secretário Laércio Benco, né? E ele veio aqui oficializar, junto com o vice-governador do Estado, Márcio França, deputado Caio França, a liberação de 7 milhões, onde 5 milhões, né? 70, 80% desse recurso vai ser destinado para recapiamento, né? De algumas vias, né? Além de reforma de praças e tudo mais. Então, isso é muito importante, é uma excelente notícia, porque nós temos muitos pontos críticos na cidade de São Vicente. Avenida Penedo, Augusto Severo, algumas ruas, né? Nos bairros da Náutica, área continental, enfim, algumas vias que estão realmente bem debilitadas e que vão estar sendo feitos, vai estar sendo feito o recapiamento logo agora no próximo semestre. Bom, já que você tocou nesse assunto, a gente tem uma pergunta de um telespectador, Adriano Júnior, ele diz que a situação caótica da Avenida Augusto Severo, quer falar sobre isso, muitos assaltos, há mais ou menos duas semanas houve uma obra de saneamento que agravou o acesso comum. Existe um planejamento para revitalizar essa área? Existe. Assim, é uma questão que tudo gira em torno justamente dessas obras, né? A Sabesp também está fazendo uma obra nessa região, Augusto Severo, Penedo, e isso ainda deixou mais grave a situação. Os buracos ficaram maiores, é praticamente inacessível ali para você passar de carro. Então, quando a pessoa, moradora ou munícipe, passa ali de carro, de moto, acaba ficando muito vulnerável para assalto, para essas questões. Existe um estudo e essa avenida, ela vai ser sim toda recapiada, né? Não adianta tampar o buraco ali, porque não é a questão de tapar o buraco, a questão ali é mais grave. Então, esse munícipe, esse morador pode ficar tranquilo, que eu possa assumir aqui esse compromisso, porque nós já conversamos e cobramos o prefeito, Pedro Gouveia, e vai ser feito agora no segundo semestre o recapiamento total dessa via. Quer dizer, estudo também com esse dinheiro que veio do governo do estado? Também, exato. Esse recurso do estado, obviamente, vai ajudar e muito na aceleração desse projeto. Agora, já que a gente está falando de asfalto, tem um projeto seu que saiu recentemente, que é a implantação da faixa viva aqui em São Vicente, assim como já acontece em Santos, é isso? Isso. Nós fizemos um estudo de alguns projetos para nós inserirmos na cidade de São Vicente, e um deles foi o faixa viva. O faixa viva está tendo resultados excelentes na cidade de Santos, reduções, tanto no índice de atropelamentos, como também no entorno, melhorou bastante, acidentes também com vítimas e tudo mais. Não é só a cidade de Santos, é importante dizer que outras cidades no Brasil já vêm fazendo isso. E nesse primeiro momento, já foi aprovado na Câmara, duas votações, já foi para a sanção do prefeito, que em breve vai estar sancionando essa lei. E é importante dizer que não vai ser em todas as vias, vai ser feito de forma gradativa. Nós estamos fazendo um estudo para ver os locais, para viabilizar esse programa. E, lógico, a implantação desse programa vai ser feita uma reeducação das pessoas, envolvimento das escolas, dos comércios. Obviamente, vamos pedir ajuda e apoio também da mídia, para poder ajudar na conscientização. A implantação vai ser gradativa, com agentes também de trânsito, que vão estar lá para estar orientando, enfim. Vai ser um processo que vai ser feito de forma tranquila, não vai ser uma forma agressiva. Então, a população pode ficar tranquila, que não vai ser em toda a cidade nesse primeiro momento. Vão ser alguns pontos. Nós até fizemos uma sugestão ao Coronel Almeida, que é o secretário de Transporte e Trânsito em São Vicente, de alguns pontos, como nós temos ali na Antônio Meric, Presidente Wilson, Fregaspar, próximo da antiga rodoviária, Antônio Meric ali próximo do colégio Constante, em frente ao UBS, que nós temos ali na Vila Cascatinha. Presidente Wilson, nós temos alguns lugares que são interessantes, próximos ao colégio que nós temos ali, o Fortec, escolas de inglês, como nós temos do outro lado, CNA, Wizard, enfim. É muito importante nesses lugares, porque são lugares que têm muito acesso aos pedestres, além dos moradores, óbvio. Agora, o que a gente percebe, talvez não seja tão difícil essa implantação aqui em São Vicente, porque a gente vive numa área metropolitana, né? Como em Santos já tem há cerca de quatro anos, às vezes a gente até percebe a população já agindo em São Vicente dessa mesma forma, né? Sim. A pessoa estendendo a mão, esperando que o motorista pare para que ela consiga atravessar a via, quer dizer, talvez não seja tão difícil assim quanto se imagina. Perfeito. Acho que, sem dúvida, o fato de já existir na cidade de Santos, facilita bastante o entendimento das pessoas em São Vicente. Mas é importante deixar claro que hoje em São Vicente não existe esse programa. E as faixas onde vão ser contempladas com esse projeto, né? Obviamente, os moradores ali, os motoristas, né? Melhor dizendo, eles vão ter a obrigatoriedade, né? De quando passar por esse trecho, reduzir como se fosse o farol amarelo. Porque se um munícipe levantar a mão, abrir a palma da mão, sempre importante dizer que a palma da mão tem que estar virada para onde estão os carros e não ao contrário. Ele estendeu a mão, o carro, obrigatoriamente, ele tem que reduzir e parar e esperar a passagem dos munícipes. Hoje, se você vai em Santos, por exemplo, no Gonzaga ali, frente ao shopping, é natural, os carros, eles já entram naquele acesso, eles já reduzem, porque eles sabem que ali naquele trecho, os pedestres, eles têm prioridade. Então, eu conversei até com o Coronel Almeida, um importante dado, cerca de 70%, quase 75% dos acidentes que nós temos na cidade de São Vicente, com vítimas, são ligados aos pedestres. Ou seja, a Faixa Viva vai ser um projeto que vai de encontro a esse problema que nós temos aí na nossa cidade. No próximo bloco, a gente continua a falar um pouquinho mais sobre a cidade de São Vicente. Se não sai daí, nós voltamos em instantes. Até já. Notícias em Debate está de volta e o nosso assunto de hoje é a cidade de São Vicente e a gente conversa com o vereador do PSB, Esdras Nascimento. Esdras, a gente estava finalizando o primeiro bloco falando sobre o seu projeto da Faixa Viva, que é um projeto muito semelhante ao que já existe na cidade de Santos. Tem uma pergunta de um nosso telespectador que fala o seguinte, que a pintura da faixa de pedestres da Jacobi Emerick com a Ipiranga diz que foi feita somente uma pintura parcial. dessa faixa de pedestres e a CETRANS pintou, inclusive, o buraco que existia ali. Metade da via só está pintada. Quer saber o que acontece nessa situação e se existe a possibilidade de uma troca de material? Porque diz que tanto os pedestres quanto os motoqueiros acabam deslizando com esse material que é utilizado para pintar a faixa de pedestres. Bom, primeiro, assim, vou estar verificando sobre essa reclamação e vou estar vendo pessoalmente isso, porque realmente, se aconteceu isso como o município está dizendo, é um absurdo, né? A gente, obviamente, não dá para pintar um lugar onde tem um buraco. É, precisa ser feito tampado esse buraco, enfim, resolvido o problema para depois ser feito a pintura. Isso que o morador colocou é um ponto interessante. Existem alguns trechos que, realmente, com desgaste, ele acaba sendo muito rápido, porque o produto que está sendo utilizado é um produto um pouco mais barato, mais acessível. Então, a Prefeitura de São Vicente, ela está fazendo um levantamento, uma licitação para a compra de um outro tipo de material e, com esse material, aí sim, vai poder fazer uma faixa, não só a faixa viva, mas também as questões do estacionamento, sinalização de vagas para deficientes e tudo mais, que vai ficar algo que vai durar a longo prazo, sabe? Quatro anos, três anos, enfim. Hoje, o material que está sendo usado é um material só para estar podendo ajudar nesse primeiro momento, só para estancar o primeiro problema no momento. Agora, dentro ainda dessa faixa viva, eu acho que um ponto importante, que é a questão da conscientização e vai esbarrar nesse ponto, que muita gente, quando entende que a sua cidade tem faixa viva, sai estendendo a mão em tudo que é faixa, né? Inclusive nas que têm semáforo e espera que o motorista pare quando estender a mão. Quer dizer, é importante as pessoas entenderem que a faixa viva, como você falou, não vai estar em qualquer faixa de pedestre e muito menos nas que têm sinalização com semáforo, é isso? Perfeito. É assim, isso que você colocou realmente acontece, a gente observa. É importante também a gente pedir para que haja o bom senso do pedestre. Se próximo ao lugar onde ele quer atravessar tem um farol, se desloca até o farol, aguarda o farol fechar e atravessa com segurança, porque só os locais que vão estar demarcados serão os locais onde os motoristas, né? Vão ter a obrigatoriedade de parar quando for sinalizado. Os outros locais, obviamente, a gente vai contar com o bom senso do pedestre e também de quem está dirigindo o carro, a moto, a bicicleta, enfim, para poder não ter um acidente. É sempre importante a gente dizer que o bom senso tem que prevalecer no trânsito. Hoje a gente vive uma era onde as pessoas estão bem pacientes no trânsito. Muito. Então, é muito importante que você tome cuidado, porque às vezes quem está naquele carro à frente pode ter uma mãe que está com uma criança, às vezes, no banco de trás chorando, ou às vezes até mesmo um deficiente, ou um senhor de idade. Então, que todos tenham, nesse primeiro momento, o bom senso, porque essa aplicação do faixa-viva, ela vai ser feita de forma gradativa, mas tem que haver o bom senso de qualquer forma. Você acha que o São Vicente está preparado já para receber essa questão de conscientização? Creio que sim. Acho que a gente tem que avançar nisso em São Vicente. Não dá mais para a gente ver outras cidades caminhando, evoluindo nessas questões e a gente achar que a cidade, de repente, não está pronta nesse momento, porque é questão de educação. Tem que ser dado o primeiro passo, depois o segundo e assim sucessivamente. Esres, na questão de saúde, você falou que esse é um dos pontos cruciais que a gente tem aqui na cidade, né? Que tipo de projetos vocês já estão vislumbrando? É, eu apresentei um projeto na Câmara que, assim, torna obrigatório à Prefeitura a implantação do sistema de prontuário eletrônico. Hoje, o prontuário eletrônico, ele não existe na cidade de São Vicente. O que ajudaria o prontuário eletrônico na questão da saúde? Veja bem, hoje, o munícipe que ele entra numa UPA, por exemplo, lá na área continental ou até mesmo aqui na área insular, no CREI, ele entra lá, vai fazer um exame de rotina, de repente, o médico... Exame de rotina não, ele entra lá numa emergência, o médico vai lá e pede pra ele um exame de sangue, de repente, uma radiografia do pulmão, enfim. Tudo isso é manual. No prontuário eletrônico vai ficar registrado todas as medicações, todas as consultas, enfim. Tudo que aquele paciente tem. Então, fica um histórico registrado, o que facilita, por exemplo, eventualmente, numa outra passagem desse morador, desse munícipe, uma outra unidade de saúde do município, vai ter o histórico. O que pode até salvar uma vida. De repente, ele é alérgico a uma medicação, ele chega numa emergência, o médico não sabe se ele é alérgico ou não, vai ter que perguntar pro familiar, de repente, se a pessoa não tá consciente. Ou seja, é um absurdo a cidade de São Vicente hoje ainda não ter esse sistema. Então, a gente tá lutando pra que seja aprovado na Câmara esse projeto e, obviamente, pra que seja implantado, porque com certeza vai ajudar e muito, até mesmo salvar uma vida. E teria essa interligação entre todas as unidades básicas de saúde e o hospital municipal? Exato, exato. Seria uma integração entre as UBSs, entre a UPA, entre a questão dos hospitais municipais, o hospital municipal de São Vicente, enfim. Seria uma integração entre todo o sistema SUS de São Vicente. Agora, hoje, a gente sabe que a situação da saúde em São Vicente, em várias cidades da região, é muito delicada ainda. Existe alguma alternativa já de pronto que se espera pra resolver isso? Porque hoje todo mundo corre pra cidade de Santos. E as pessoas têm medo de ficar doente em São Vicente. Como que a gente pode reverter essa situação a curto prazo? Olha, o primeiro momento que eu acho que é importante a gente dizer é que o cidadão, o munícipe, quando ele for procurar a unidade de saúde, seja um PS, uma UPA ou uma unidade básica, que ele entenda o seu problema. O que acontece muitas vezes é que o munícipe vai na urgência e emergência quando ele poderia ir na atenção básica. E sobrecarrega a urgência e emergência. Isso é um ponto. Então, tem que ter sim, eu já cobrei isso do doutor Arodo, que é o secretário de saúde, precisa ser ensinado, reeducado as pessoas, como a gente estava falando do Faixa Viva, a gente precisa reeducar as pessoas também nessa questão da educação. Quando que eu procuro a emergência, exato, quando eu usar a emergência e quando eu vou utilizar a atenção básica. Porque a atenção básica, ela está ali pra isso. Nós temos também os médicos generalistas, que é a saúde da família, que é a ESF em São Vicente. São Vicente recebeu recentemente quatro médicos do governo federal e eles estão ali pra ajudar também nisso. Os agentes de saúde, eles visitam os bairros, eles acabam pontuando pra esse médico generalista os problemas que nós temos ali em cada bairro. Enfim, isso ajudaria. Além disso, conversando recentemente com o prefeito, São Vicente já foi pleiteada, vamos dizer assim, com o AmiMais, que vai ajudar bastante, porque é uma especialidade que nós não temos hoje na cidade. Está sendo estudado em qual local vai ser implantado esse AmiMais. O que vai ajudar bastante, porque nós não temos isso na nossa cidade e vai, com certeza, desafogar bastante a cidade vizinha Santos. No próximo bloco, a gente continua a falar sobre a saúde em São Vicente. Não sai daí, nós voltamos já já. Notícias em Debate está de volta. O nosso assunto de hoje é a cidade de São Vicente e a gente conversa com o vereador do PSB, Esdras Nascimento. Esdras, a gente estava falando sobre a questão da saúde e um ponto que você tocou é que as pessoas, às vezes, elas não sabem distinguir ou não são educadas para buscar exatamente o setor. A diferença de um de eletista, que seria as especialidades médicas, e da urgência e emergência. A pergunta que eu te faço é a seguinte, será que as pessoas não sabem utilizar ou será que elas vão propositalmente numa urgência e emergência porque demora muito para conseguir um atendimento? Olha, com certeza é um pouco dos dois. É assim, hoje, infelizmente, existe uma dificuldade do munícipe de São Vicente de agendar uma especialidade. O caminho do AMI+, justamente, vai ajudar nesse sentido porque a intenção é, o paciente passa, o munícipe passa pela unidade básica, o médico da unidade básica, ele vê que tem uma necessidade de um exame e de um atendimento de um médico, por exemplo, um ginecologista específico, e aí ele vai lá e encaminha para esse profissional para poder fazer uma atenção melhor. E aí não vai direto para a unidade, vamos dizer assim, de atendimento emergencial, que é a UPA. Então, isso ajuda bastante. Com certeza é o melhor caminho para a cidade de São Vicente. Isso, com certeza, a gente vai conseguir melhorar bastante a questão do CREI, que é sobrecarregado, que é o hospital mais, que é a área mais sobrecarregada da cidade. Veja bem, só temos o CREI em São Vicente para isso. E acaba sobrecarregando bastante. Isso é uma expectativa de que se resolva no próximo semestre? Acredito que no próximo ano. No próximo semestre deve começar a implantação disso, existe um estudo sobre isso, mas acredito que no próximo ano. É importante eu deixar também aqui uma mensagem para os telespectadores, Roberta, que nós conseguimos, nós estamos estudando, buscando isso em São Paulo, duas emendas, totalizando o valor de 300 mil reais, onde nós vamos implantar essa verba, colocar essa verba na saúde. A intenção nossa é fazer uma ampla reforma numa unidade básica que nós temos no bairro do Joque e também no bairro da Vila Margarida. Gostaria de fazer, obviamente, uma reforma em outras unidades, mas nesse primeiro momento, essa verba está vindo do governo do Estado, desculpa, governo do Estado, não, do deputado estadual Carlos Alberto Bezerra, e nós vamos estar colocando nessas duas unidades, mas creio eu que agora, no próximo semestre, a gente já inicia a reforma nessas duas unidades. Bom, Ezra, a gente tem algumas perguntas dos telespectadores. A Rita de Cássia quer saber sobre fiscalização. Ela diz que tem uma carroceria de caminhão há mais ou menos 10 meses, abandonado na rua dela, com um número de telefone para quem quiser comprar. Quer dizer, acho que esse caminhão está à venda. O lugar virou ponto de usuários de crack. Os moradores já ligaram para o dono do caminhão e nada adiantou. Ela quer saber o que pode ser feito. Bom, o que pode ser feito é, a gente está encaminhando para lá uma solicitação para a Secretaria de Transporte. Está indo lá verificar, intimar esse morador. Ele tem um prazo de mais ou menos 5 dias para estar retirando esse caminhão dessa via. Se ele não retirar, vai ser acionado o guincho e aí levado para o pátio. É o caminho. O caminho ela procura você. Procurar, isso, exatamente. O endereço ela deixou aí no... Não deixou o endereço. Deixou o endereço? Bom, se ela puder entrar em contato conosco, nas nossas redes sociais, a gente se compromete de estar indo atrás verificar esse problema. Tá, ok. A Simone Queiroz diz o seguinte, como está o programa de fiscalização para as vans? Não existem regras, os motoristas mexem no celular, atrapalham o trânsito, é uma terra de ninguém. Essas atitudes a caracterizam como clandestina. O Uber não seria uma alternativa aos transportes coletivos? Simone, é um assunto bem interessante, eu estou estudando isso, tenho conversado com a minha assessoria, nós montarmos uma comissão especial de vereadores, que a gente chama de SEV, para tratar da implantação do Uber na cidade de São Vicente. Hoje, até nível do governo federal, ainda não foi sancionado ainda esse serviço. Não está legalizado. Não está legalizado, exatamente, isso. Então, está sendo discutido. A cidade de Santos é uma cidade que já foi tentada implantar esse sistema, está em discussão também. Então, nós estamos estudando essa possibilidade. Com respeito à fiscalização em cima das vans, existe uma força-tarefa na prefeitura que regularmente tem feito uma abordagem em cima das vans, em cima também do descarte regular de resíduos, Enfim, a prefeitura tem se voltado nisso e nós estamos cobrando constantemente para que seja cada vez mais intensificado, porque, obviamente, a gente sabe que existem alguns motoristas de vans que realmente têm falhado nessa questão. Ainda sobre a fiscalização das vans, o Marco Aurélio diz que ele estava na vã às sete e meia da noite. Os fiscais pararam a vã em que ele estava para fiscalizar pneus e outros itens de segurança com os passageiros dentro. Se isso não seria um desrespeito ao consumidor? Com certeza seria. Não é o horário nem a forma adequada de se fazer isso. A gente vai estar cobrando, com certeza, o secretário de transporte para que essa postura não seja mantida, que mudem a forma de atuação, enfim, de abordagem, porque com certeza está errada, está equivocada. Peço até desculpa para esse munícipe. Esdras, pergunta por que não existe concurso público para diretora de escola? Porque é tudo indicação. Bom, isso é um assunto que a gente tem tratado com bastante cautela, porque existe uma reforma administrativa que está sendo estudada, não só pela Câmara, mas também pelo prefeito. E uma das ações é realmente tornar em concurso público isso. Existe um desejo do sindicato, dos professores, e está sendo estudado para ser viabilizado, quem sabe, no próximo ano, a implantação disso. Isso é um desejo também do prefeito, foi uma das coisas que ele tratou até mesmo no seu plano de governo. Ainda falando dentro dessa questão de educação, que seria o segundo ponto que você elencou no início do programa, saúde e educação, os dois pontos. Como é que você faz uma análise desses primeiros seis meses de governo em relação à educação? Olha, acho que nós estamos avançando, ainda tem muita coisa para ser feita, mas é importante dizer que nós retomamos as obras de três creches, ambas, todas elas na área continental, no Gleba II, Parque Continental e no Rio Branco. Três creches, cada uma para 250 crianças, retomar essas obras. O planejamento é que essas obras sejam entregues no final do ano e no começo de janeiro de 2018, essas crianças já comecem a estudar nessas creches. Isso é um avanço. Fora isso, nós temos conversado com o prefeito, cobrado, para que realmente seja feita uma reforma em algumas escolas. Nós precisamos construir novas escolas e precisamos reformar as escolas de São Vicente, que realmente estão com a estrutura muito depedrada. Então, esse trabalho tem sido feito. Acho que nós temos muito a avançar. Inclusive, eu apresentei um projeto que já foi aprovado. É importante passar aqui para os seus telespectadores, para os munícipes, que é a lista de espera para divulgação, ou seja, onde torna obrigatório a Prefeitura estar informando a lista de espera das creches conveniadas e das escolas também. Por quê? Porque nós sabemos que isso é uma coisa que é muito importante. Os pais ficarem sabendo da lista ali na sua escola, na sua creche. Ok, então, Esdras, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, muito obrigado. Deus abençoe. Um abraço a todos. Notícias em Debate fica por aqui. Uma ótima noite para você. A gente se vê amanhã. Até lá. Tchau. 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 Tchau.